Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, eu queria trazer um vídeo mais descontraído, um vídeo mais leve e divertido Já vai deixando seu like, seu comentário, é muito importante, gente, o like e o comentário na divulgação dos vídeos É isso, esse vai ser o vídeo de hoje, espero que vocês gostem Bom, gente, a primeira pergunta é Eu nunca tive um sonho romântico com alguém? Gente, acho que todo mundo já teve um sonho romântico com alguém na vida, não é possível Eu tenho diversos, com pessoas que eu nunca vou poder namorar, com atores super lindos e famosos Eu tenho um sonho romântico direto Nunca me senti atraído pelo pai e mãe de algum amigo? Gente, uma curiosidade sobre mim, eu gosto de homens mais velhos, de homens mais velhos mesmo, bem mais velhos Assim, não velho, velho, mas assim, bem mais velho Tipo uns 10 anos de diferença, 11 anos de diferença, mais especificamente 11 anos de diferença Assim, eu não lembro de alguma amiga minha que tinha um pai muito bonito Não lembro de nenhuma amiga que tinha pai bonito Mas eu gosto de homens mais velhos Eu nunca enviei fotos pra pessoa errada Já Mas assim, as fotos não eram nada demais Eu já enviei foto errada Porque às vezes eu tô conversando com duas pessoas ao mesmo tempo Aí chega a conversa e ao invés de clicar na conversa Eu já respondo achando que a pessoa... A Rose acabou de passar aqui e mexeu na câmera Mas eu já enviei, mas a foto não era nada demais Eu só realmente enviei pra pessoa errada Porque eu tava conversando com duas pessoas ao mesmo tempo Nunca fiquei com alguém do mesmo gênero que eu Nunca fiquei Nunca fiquei Eu já falei abertamente aqui no canal Eu não tenho nada contra Eu só tenho zero atração em mulher Zero, zero, zero Não tenho curiosidade Eu sei que muita gente, às vezes, é hétero e tem curiosidade Eu sou hétero sem curiosidade Eu nunca fiquei com gêmeos Não, eu nunca fiquei com gêmeos Não acho gêmeos legal Mas nunca fiquei com gêmeos Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa no mesmo dia Já, mas assim... Já Pior que já Eu... Ai, gente Eu gostava Eu tenho carinha Não dá pra falar muitos detalhes Mas... Você já teve um rolo com alguém que durou anos e nunca acaba E vocês não namoram até que um dia vocês resolvem namorar Mas calma, isso é cenas pros próximos capítulos Mas, gente Eu tava tentando seguir a vida Eu segui em frente E eu fui no encontro com o Karine e tal Aí... A gente ficou, né? No encontro Só que depois do encontro Eu liguei pra pessoa que eu gostava Gosto Ai, é uma longa história Aí... Eu falei com ele Aí eu vi ele, óbvio E a gente ficou Então... Já Gente, o problema desses vídeos É que minha mãe e meu pai assistem todos os vídeos E eu acabo ficando assim Eu nunca fui em um clube para adultos Não, gente Eu nunca fui Olha que eu fui pra Vegas E eu não tive curiosidade de em ver assim, sabe? Em nada assim, não Eu nunca mandei a mesma fotografia para mais de uma pessoa Não, também nunca fiz isso Não, não, gente Vocês têm que ter fotos Vocês têm que ter muito cuidado com as fotos que vocês mandam, viu? Tem muita gente sem noção aí Tanto para mandar o tipo de foto que manda Quanto a pessoa que manda, sabe? Vocês entenderam? Eu nunca quis ficar com um amigo ou uma amiga Não Não, nunca Não, não Definitivamente não Geralmente, assim, gente Quando eu sou uma pessoa que de cara Se eu não sinto atração física pela pessoa de cara Não vai rolar Não vai rolar mesmo É, tipo Eu tive um namoradinho que eu não senti atração física por ele De cara Não senti Só que ele era muito gente boa e tal Lembra? Não sei se você leu as escritas mais antigas Lembra que vocês às vezes viam Meio que o reflexo Meio que não sei o quê Daquele período que eu tinha comprado essa cama E ele me ajudou Gente, ele me ajudou com a mudança Com a ida na cidade vizinha Para pegar a cama, sabe? Ele era a pessoa que eu podia contar Para tudo, sabe? Mano, eu preciso ir numa cidade há três horas daqui Bora comigo? Ele ia comigo, assim Muito gente boa, assim Foi Doeu Doeu o coração terminar com ele Porque Ele era uma pessoa super gente boa Pô, sabe? Ele estava já Gente, porque eu falei para vocês A brincando do sução emocionado, né? Ele já estava doido para casar Eu falei Mano, não vai rolar Tipo, eu não senti atração nenhuma nele, gente Nenhuma Ele era legal e tal Investigador da polícia Mas Não rolou Atração Zero Eu nunca beijei alguém Depois de ter vomitado na balada Não, gente Eu raramente bebo E Eu já falei para vocês Eu só dei meio que PT Uma vez Na vida Que foi na festa de formatura Da minha irmã E foi no dia seguinte Quando eu já estava Numa viagem de carro Voltando para Belém Eu dei um PT Mas assim Depois da festa Na festa dela também Não fiquei com ninguém, não Nunca encontrei com alguém do Tinder Gente, eu já me encontrei sim Eu tive o meu primeiro date com um americano O meu foi Foi Por causa Eu conheci ele no Tinder E ele foi assim, gente Um super cavalheiro Daqueles que abre a porta Aquele Gente, foi igual filme americano, sabe? Ele estava me esperando Gente, ele era lindo Tão lindinho assim, sabe? Me esperando no Eu morava em apartamento, né? Me esperando no primeiro andar Abriu a porta Me levou para jantar Super Foi assim, tipo Date perfeito Então sim Eu já fui num date Com alguém do Tinder Eu nunca tive um amigo colorido Ou um amigo com benefício Já 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 E não recomendo, gente Sério Não façam isso Você fica achando Que não cria sentimento Ou você está tentando Se iludir Achando que não tem sentimento Que isso é vida louca Que isso é blá, blá, blá E não dá certo Agora é hora De envergonhar meus pais Que meus pais vão ver esse vídeo E eu espero que eu não Sei assim Se eles Nós não vamos botar de castigo Porque eles moram no Brasil Ou moram nos Estados Unidos Então assim, né? Mas Essa pergunta é relacionada a eles Eu nunca vi meus pais Em algum momento de intimidade Gente, é uma luta Para eu fazer meus pais Darem um selinho Um selinho Meu Deus do céu Uma luta Então eu definitivamente Nunca vi nada Graças a Deus Não quero ser traumatizada Eu nunca sonhei Com algum professor Jesus amado Eu já namorei Um professor Não, não Dois ou três Quatro Meu Deus Acho que eu já namorei Uns quatro professores Gente Senhor amado Eu nunca fiquei com alguém Que eu nem sabia o nome Gente Eu não Nunca Todas as pessoas Que eu já fiquei na vida Sempre eu conhecia antes Sabe? Sempre eu já tinha Eu já tinha visto em algum lugar Conhecia Ou do trabalho Ou sei lá Algum lugar Eu conhecia a pessoa Sabe? Então Não E eu já conhecia Pelo menos conversava muito Então Não Nunca fiquei com alguém em festa Gente Nunca, nunca, nunca Eu nunca fiquei com uma pessoa E depois nunca mais falei com ela Ah Já Teve uma vez que eu fui num date E simplesmente O cara me roubou Um beijo E assim Gente Sério Sem condições Eu nunca mais respondi as mensagens dele Que eu assim Eu já sabia que ele não tinha chance alguma nenhuma comigo E simplesmente Eu nunca mais Eu nunca fui de ignorar ninguém Mas Era dizer Esse cara mereceu Eu nunca fiquei com alguém no meio da rua Já Já fiquei com alguém assim No meio da rua Mas hoje eu sou uma pessoa muito discreta Assim Mais ou menos Mas assim Eu não sou de ficar na rua A não ser que seja alguma aventura Mas assim Ficar Não Eu nunca usei o Tinder Gente É óbvio Que eu já usei o Tinder Tanto é que O meu Eu falei pra vocês Eu meio que comecei a conversar De fato Eu conheci o meu ex-marido Na Assim Na balada Ele era segurança de uma balada Mas a gente começou Começou a conversar pelo Tinder Porque a gente já tinha se visto Pessoalmente Então eu tecnicamente Já casei com alguém Que eu conheci no Tinder Não recomendo Eu nunca assisti um filme Pra maiores de idade Óbvio Óbvio Desde quando não era maior de idade Eu assistia filme Pra pessoas que é maior de idade Gente do céu Eu acabei de perceber Que isso daqui tem 50 perguntas E eu vou responder 25 E se vocês gostarem do vídeo Vocês deixem aí nos comentários Que vocês querem parte 2 Do Eu Já Eu Nunca Eu nunca marquei encontro E não apareci sem avisar Não, gente Eu sempre cancelo Se eu marquei com alguma pessoa Ou algo Eu sempre cancelo Com bastante antecedência Tipo Se eu cancelar no mesmo dia Eu cancelo com bastante antecedência Nunca vou fazer alguém se arrumar Ou ir pra um local E não aparecer Nunca disse eu te amo Apenas pra ficar com alguém Gente Eu já não digo eu te amo Nem pra pessoa que eu amo Eu sou muito chata Pra dizer eu te amo Gente, sério Eu demoro muito pra dizer eu te amo Eu tenho essa dificuldade Pra dizer I love you É impressionante, gente Como é nossa língua É nossa língua, né? Porque é muito mais fácil dizer I love you Eu te amo em inglês Do que eu dizer Vocês entenderam Eu te amo em português Nunca dormi enquanto estava ficando com alguém Não, gente Uma coisa Não tá pra fazer uma coisa Se tu tá Não, gente Uma coisa não dá Não dá certo Eu nunca escondi uma maca no pescoço Como a blusa gola automaquiagem Não, gente Não Nunca fiz isso Acho que eu também Não lembro de já ter ficado com alguma maca Assim, invisível Eu nunca fiquei com alguém Na universidade Já Já fiquei com alguém sim Na universidade E da universidade Ai Bons tempos de faculdade Bom, gente Esse foi o Eu Já e Eu Nunca De hoje Se vocês gostarem, gente Eu respondo mais outras 25 perguntas Eu achei que era só 25 perguntas Quando eu abaixei Tinha outras 25 Então Então pra não ficar muito grande o vídeo Eu vou responder Eu respondi essas 25 E É isso Se vocês gostaram Deixem nos comentários Que eu faço a parte 2 Do Eu Já e Eu Nunca Então é isso, gente Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau